Oiê meninos e meninas, tudo bem por aí? A trança que nós vamos fazer hoje é uma trança cascata invertida com espinha de peixe o resto também do cabelo tudo na espinha de peixe eu sei que você vai gostar, já dá um like aqui embaixo e compartilha o vídeo para ajudar o canal você que está chegando agora, não esqueça de configurar para você receber todo sábado uma super novidade um beijão, muito obrigada por vocês assistirem e não sai daí não que eu estou voltando já já vamos lá gente para as divisões, bom aqui eu coloquei um aplique tic tac do alto da sobrancelha, puxei aqui atrás e prendi com um elástico de silicone baixinho, não prendi aqui em cima, prendi baixinho e deixei aqui bem soltinho nós vamos fazer uma cascata invertida, então quando eu soltar os fios aqui eu quero que cubra isso e o elástico na lateral eu vou pegar aqui uma parte, dividi em três partes e vou começar uma trança normal embutindo o cabelo de baixo para cima e a parte de cima eu vou fazer a cascata então olha, ao invés de eu passar aqui eu não passo e reservo essa parte de cima e vou substituir aquela mecha que eu separei de novo embutir na parte de baixo e ao invés de passar aqui eu separo a mecha e substituo continuando a trança essa trança que eu venho fazendo aqui eu vou contornando a linha do cabelo aqui essa parte que formou o rabinho da primeira divisão que eu fiz lá com o elástico de silicone tá solta aqui, eu não usei então eu fui pegando as mechas aqui de trás soltei seis mechinhas lá em cima e aqui eu continuo uma trança normal aqui, mais um pouco para reservar aqui olha, ficou uma cascata invertida, tá vendo? a trança com as mechinhas da cascata para cima o mesmo processo que eu fiz aqui eu vou fazer lá do outro lado, igualzinho agora nós vamos trabalhar com as mechas vamos pegar a primeira de cada lado e começar uma trança espinha de peixe você pode fazer também com uma trancinha normal eu começo segurando ela firme acima do elástico porque ela vai ficar frouxa, ela vai descer peguei a próxima mecha puxei, apertadinho, puxei aqui e trouxe por cima da outra tá? aqui, eu vou passar isso aqui dá mais firmeza quando a gente passa uma mechinha pequena para o outro lado antes de embutir a próxima tô trazendo aqui a próxima mecha de novo, ó, vou passar uma pititica para o lado de cá antes de trazer a próxima e vou fazendo isso até terminar todas as mechinhas da cascata invertida passei todas as mechinhas agora eu posso passar a trança, ó essa trança que eu reservei você pode passar ela com trança como trança mesmo ou pode desmanchar essa trança e a outra do outro lado, ó agora eu continuo fazendo essa trança espinha de peixe posso fazer no rabo de cavalo todo ou eu posso só prender tudo num rabo de cavalo só e deixar o resto do cabelo solto aqui eu vou terminar a espinha de peixe agregando aquela parte aqui do meio que é essa aqui de cima que eu prendi com o elástico já reparti em dois lá e continuo a trança espinha de peixe até a altura que eu quero com a espinha de peixe você pode soltando as mechas para ela ficar bem frouxa ou você pode deixar ela justa do jeito que for do seu gosto enquanto eu termino a espinha de peixe eu vou mandar beijo o beijo de hoje vai para a Fátima Souza de Madalena no Ceará para a Penha Rocha ela é de Natal no Rio Grande do Norte e para a Olívia Moraes de Andrade e a mãe Eliane de Uberaba em Minas Gerais meninas muito obrigada pela participação por compartilhar os vídeos curtam a página lá no Facebook também tem Instagram Google mais e assim fica pronta nossa trança uma trança cascata invertida com espinha de peixe eu agradeço muito vocês terem assistido um super beijão e até a próxima Música 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 Música